Tô olhando sua foto, eu tô Lendo os comentários, eu tô Não vai acabar bem Cancelei a quinta chamada Coração digita e o dedo apaga Ainda bem, ainda bem Recaída, noventa por cento concluída Parei por aqui pra salvar minha vida No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi, nem pega celular Não vou te procurar No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi, nem pega celular Hoje nem a saudade vai me achar Tô olhando sua foto, eu tô Lendo os comentários, eu tô Não vai acabar bem Cancelei a quinta chamada Coração digita e o dedo apaga Ainda bem, ainda bem Recaída, noventa por cento concluída Parei por aqui pra salvar minha vida No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi, nem pega celular Não vou te procurar No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi, nem pega celular Hoje nem a saudade vai me achar Como você então, nunca tem wi-fi, nem pega celular Quando você nunca tem 감ju, não ped tapa? Como você já tem Wort? Como vocêava pandemioные na verdade é o que o risco de mim pro